O Nismo Jubao, esse é me dizer, esse é me dizer Que o Loto Mare Rami, que ele me roubar Que ele me roubar O Loto Mare Rami, que ele me roubar O Loto Mare Rami, que ele me roubar Foi descansar e a chuva começou a trocar tudo de lugar Lugar de mulher não é casa cuidando de filho Mulher tem que ser valente Ir pra caça, ir pra guerra O Loto Mare Rami, que ele me roubar 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 O Loto Mare Rami O Loto Mare Rami, que ele me roubar O Loto Mare Rami O Loto Mare Rami, que ele me roubar O Loto Mare Rami, que ele me roubar O Loto Mare Rami, que ele me roubar A CIDADE NO BRASIL 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 conhecendo, há muitos anos não venho por aqui, mas resolvi visitar meu filho. Onde está ele? Andei muitos dias pelas massas, estou com fome, com sede. Se meu filho não está aqui agora, me deem de comer e de beber. Mas que a pronta é essa? Por que ninguém me responde? Por que ninguém fala com algum? Não! Por que ninguém me responde? 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 Alacurulei 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 O padre mandou trancar a porta da igreja para a gente não entrar. Mas por que, meu Deus? Quando se fez a lavagem do Bonfim, e o senhor do Bonfim, não é Oxalá? Para mim, lavar a igreja, limpar as águas de Oxalá. Agora que o povo vem até aqui, de jarra na cabeça e não pode entrar, o que vamos fazer? Voltar para o terreiro com esse peso na cabeça? Meu pai, manajinho de Assó, faz tempo que está lá parado. Vou perguntar a ele. Pagou, meu pai? Pagou, Iá. O que nós vamos fazer agora, meu pai? Só que, meu pai, me ilumine. Música Música Meu povo, estamos celebrando a festa do inhame no início da polícia. Antes dessa festa, ninguém pode comer inhame. Mas agora eu quero que todos comam inhame e bebam muito vinho de palma. Meus ministros e meu povo, vivam no fim, rei de fé. Vida, alegria e felicidade. Viva o fim, viva o fim. O Lofim rei de fé, está dando uma festa. O Lofim com seus ministros, suas mulheres, seu povo, seus filhos que me adinham e bebendo de palma. A felicidade dos homens, desgosta. As mulheres, pássaros, a feiticeira das árvores, desestam a alegria humana. As irmãs e a minha choram gato, que é minha festa da vingança. Levamos todo o carrego de mal, desgraça do mundo. Ai de quem fala o nosso nome. Nos encontra no caminho. Vamos enviar para a terra. O grande pássaro do medo. Os risos vão ser abaçados por esse lente. O encantamento do presente será cortado. Pela preocupação do amanhã. Os sonhos do vinho de palma vão secar. Nas asas da sede. Nas ashas da sede. O que é isso? 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 Que o peito do pássaro do medo se abra para receber essa oferência. Que o peito do pássaro do medo se abra para receber essa oferência. Que o peito do pássaro do medo se abra para receber essa oferência. Que o peito do pássaro do medo se abra para receber essa oferência. Que o peito do pássaro do medo se abra para receber essa oferência. Por mais que me desboste de recusar seu pedido, não posso deixar de ser Oxóssaro. Se você voltar à floresta, vai encontrar o sanho feiticeiro. Que vai lhe encantar com uma bebida mágica. E Oxóssaro, o homem de muitas mulheres, vai ficar enfeitiçado por um outro homem. E morar para sempre com ele no mar. Longe de sua casa e de sua mãe. Os perigos da floresta fazem parte da caça. O caçador não tem medo do que não conhece. Então vou lhe perder para o encantamento. A bebe amuã, bebe amuã, bebe amuã. A B B A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A M U A O caçador está cansado de muitos dias sozinho na maca. De muito tempo correndo o mundo. O caçador tem sede de abrigo no coração da floresta. Beba o chosse. A bebida encantada de Hossein. Sim, eu bebo, amigo. Ogum, meu filho. Pode passar o maior chá. Estou na maca especificada, coração. Sim, mamãe. Eu vou trazer o chosse para casa. O chosse, meu irmão. Nossa mãe e a mãe já sentem sua falta. Suas mulheres e seus filhos estão com saudades. Vim lhe buscar. Vamos voltar para casa. Não vou mais voltar, mamãe. Vou ficar na floresta ao lado de Hossein. Será que o caçador virou caça? E o chosse, o grande feiticeiro, virou presa de um feitiço? Sim, Hugo. Estou enfeitiçado e não quero quebrar o feitiço. Meu coração é livre como o voo da flecha. Não tenho mais casa. Minha casa é a floresta. Vou viver para sempre com a senha. Respeito a sua vontade, meu irmão, mas moço. Mas meu coração de ferro está partido. Não tem mais casa. E a mãe já é minha mãe. O chosse não quer mais voltar para casa. Vai ficar para sempre na mata como Hossein. Nada é mais forte que o feitiço de amor de Hossein. O mar vai chorar com saudade de Hossein. Ele recebeu de Alô do Mário o segredo do uso das ervas. E não dava as folhas para ninguém. Minhas folhas. Minhas folhas. O segredo das minhas folhas está preso na cabaça pendurada no galho da árvore. Yansã, minha mulher, estou triste. Hossein guarda só para ele o segredo das folhas que nenhum orixá conhece. Nós também devíamos ser donos das folhas. Xangô, meu marido, não fique triste. Vou mandar o meu vento espalhar as folhas de Hossein para todos os orixás. Eu, 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 eu. Minhas folhas, minhas folhas. Eu, 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 eu. Minhas folhas. Minhas folhas. Eu, 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 eu. Minhas folhas. Eu, 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 as folhas. Eu, 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 eu. Minhas folhas. Eu, 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 eu. Minhas folhas. 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 Os orixás seguram as folhas, mas só o sangue sabia o segredo do seu uso. Assim, o sangue perdeu, mas continuou o dono. De que já adiantava as folhas, se só o sangue sabia o segredo do seu uso. Os orixás tinham que continuar consultando o sangue. Não posso criar o filho que tive coberto de chagas. Eu honro o avarito. Não consigo nem olhar para ele. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aculele, adeus, aculele, aculele. O vento de Yansã tirou a palha que escondia o rosto do sol. O vento do meu desejo vai correr o seu corpo de fogo. O sumaré está dizendo que você vai fazer uma viagem. Uma viagem? Que maravilha. Para onde? É uma grande viagem pelo mundo. O sumaré é movimento, é o que permanece. Sem ele as coisas não se moviam e nem continuavam. Se o sumaré perdesse as forças, o mundo acabava. Ele também é a serpente que se enrosca e morde a própria cauda. É o infinito. Eu conheci um rapaz que me disse que era uma serpente. Para mim ele era o sinal da quebra, o mensageiro da transformação. A serpente do sumaré. É possível, minha filha. O mundo está cheio de sinais. O sumaré é a serpente do arco-íris. Ele tem dupla natureza. É ao mesmo tempo, macho e fêmea. Isso a gente vê no vermelho e no azul do arco-íris. O sumaré nasceu muito apagado. Mas depois pegou o brilho do arco-íris e permanece até hoje no céu. O sumaré, meu babalaô, meu adivinho. Consulte um jogo de fato. E veja o meu destino para os próximos quatro dias. Coloquem rei de fé. Vou jogar um fardo. Um fardo. E veja o meu destino para os próximos quatro dias. Seus próximos quatro dias, rei de fé, vão ser de paz, alegria, saúde e riqueza. Tome alguns burgos, como pagar dentes, e volte dentro de quatro dias, sem grande feita. Tome alguns burgos, como pagar dentes, e volte dentro de quatro dias, sem grande feita. Tome alguns burgos, como pagar dentes, e volte dentro de quatro dias, sem grande feita. Meu querido de Amanjá, que eu lhe darei muitas tempestades, vou usar toda minha magia para que seu filho, o príncipe do mar. Volte a ser a alegria de Amanjá. Amém. 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 Só louco, pariu Babalau, Oxumare, meu senhor Lodumare, o maior dos orificais, foi que o senhor curou o filho de Olocum, rei do oceano. O Lodumare está cercando da vista e lá do céu não pode ver o mundo direito. O Lodumare pede que Babalau me acompanhe até seu palácio no céu. O Lodumare ficou curado da vista e gostou tanto de Oxumare que quis que ele morasse com ele no céu. Quando Oxumare vem à terra, o arco-íris aparece no céu. Mas as riquezas de Oxumare não estão apenas na fortuna. As riquezas são da sabedoria, do conhecimento. Por aí, minha filha, você pode ver que essa viagem vai te levar muito longe. Mamã Buruku é calma, benevolência, dignidade. Ela adora as crianças e os animais. Mas não faz seu trabalho como se tivesse a eternidade pela frente. Ele é um dos orixás mais antigos. E aí, você pode ver que essa viagem vai te levar muito longe. Onde a água encontra a terra, surge o barro, surge a lama. O meu barro se faz a vida humana que sempre volta para a lama. Nanã é a mãe que rejeita, mas é a que mais estreita no peito, o filho que reencontra. Onde você vai com seu cajado? Na minha mãe da lama. Rua velha da praia, olhar o mar. Onde você vai com seu cajado? Na minha mãe da lama. Saúl na chão. Onisauro em o verão. Onisauro. Saúl na chão. Onisauro em o verão. Iemajá, majestu. Meu coração feimado em me encontrar. Oxalá sente saudade de suas águas. Oxalá ama Nanã, mas não pode viver sem Iemajá. Seja bem-vindo ao meu reino, Oxalá. Ao seu lado, a revolta do mar encontra a paz. Eu também amo Nanã, a doçura da manhã. Mas a correnteza da noite, arraste o mar para as areias brancas, Oxalá. Onde você vai com seu cajado? Oxalá tem que ser. Oxalá tem que ser o mar. Oxalá tem que ser. Oxalá tem que ser. O mar me chama na mente, mas é no bairro que eu tenho no meu chão, o ar, o céu, o gelato, o paz, o rio, o que é infinito. Mas quando diz Maia, em azul claro, em brancas nuvens, são as flores de Naná. O céu conta que é infinito o amor de Oxalá por Naná. Oxalá não se curva a ninguém. Sim, Oxalá se curva diante do amor de Naná. Naná é tão segura e majestosa que perdoou-lhe a Nanjão. Mãe, quer dizer que eu não vou mais me casar? Mas sim, minha filha. Ele vai voltar, vocês vão se casar, ter muitos filhos e vão ser muito felizes. Alguma ideia é filho de Oxó e de Oxum, que saiu tanto ao pai quanto à mãe. Oxó, filho goçador, vou ter um filho seu. Por amor a você, quero que me viva comigo no fim do dia. Oxum, minha amada, seu filho será minha alegria na solidão da casa. Por amor a você, quero que ele viva comigo na mata. O nosso amor é tão simples, que devemos ver para sempre o nosso filho. Que ele viva seis meses na água, seu amor. Seis meses na mata, seu amor. Que ele esteja tanto pai quanto à mãe. Que ele esteja tanto chum quanto ao Xó. Mas que pai e mãe em mim. Que ele esteja ele mesmo. Logum Edé. Logum Edé. Assim, Logum Edé passou a viver seis meses com a mãe debaixo da água do rio, comendo peixe. E seis meses com o pai na massa comendo carne. Seis meses Logum é mulher como Oxum. Seis meses é homem como Oxó. Por isso, até hoje, quando vem a terra, Logum Edé dança com o arco como Oxó e com o leque como Oxum. Os filhos de Logum Edé tem as qualidades de Oxum e de Oxó. Como Oxum tem a elegância, a beleza, a vaidade, o charme. E como Oxó são rápidos, generosos, espertos, distraídos. Logum Edé é homem e a mulher. Logum Edé é o caçador das águas. Não se preocupe com a sua filha. Ela é de Logum Edé. É uma rainha no mato. E um caçador sobre as ombras. Voltar pra minha casa. O caminho que você escolheu não tem volta, minha filha. Você não deve voltar ao que era antes. Mas ir adiante. Não abaixo dos homens. Mas ao lado deles. Como Oxum fez um dia. Aqui estão reunidos, sob a direção de Oxalá, todos os orixás masculinos. para decidir os destinos do mundo. Os orixás femininos não podem participar desta reunião. Os orixás masculinos pensam que sozinhos podem decidir o destino do mundo. Eles esquecem que a fertilidade da terra está nas mulheres. E que Oxum governa todo o nosso mundo. Se eles não me convidam para a festa no mundo. A terra nunca mais será fértil. A água doce de Oxum quando seca. É salgada. Como o deserto. É salgada. 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 Nada que se planta cresce, o rio se acabe, nossas mulheres não tem mais filhos, Exu o companheiro dos homens, leve nossa dor até os orixás. Olho do Maré, Deus Supremo! O mundo que acabamos de criar está morrendo de fome, sede. Olho do Maré, é o Xaná agora que me pergunta em nome dos orixás. O que está acontecendo com o mundo? Oxum, a fertilidade foi convidada para a festa do mundo? Oxum, a água doce, decide com os outros os destinos do mundo? Não, Olho do Maré! Oxum não foi convidada! Sem Oxum, a fertilidade, nada cresce sobre a terra. Ouçam Oxalá e todos os orixás. Vão e peçam ao Oxum que derrame a sua graça, a água doce da vida, sobre o mundo, deserto sem ela. Ouça Oxalá! Todos os orixás masculinos, venha à sua presença pedir que você participe de nossas reuniões. Os orixás mudaram de ideia? Eles não querem um mundo onde as mulheres não decidem? Por que querem a minha presença? Oxum, ouça nosso pedido. Não castiga assim o nosso erro, nos dê a fonte de seu sorriso, o rio de sua voz, o lago calmo de seus encantos. Oxum, volte para nós. Os orixás já compreenderam. Quem participa da vida tem que decidir sobre ela. O mundo não existe. É mudo, seco, triste, sem a fertilidade do mundo. Agora, Oxum se derrame em ondo, leite e água. Não volte para casa. Faça como Oxum. Traga a sua casa até você. E aí sim, derrame sua presença de mulher como uma bênção sobre os homens. Abandonei meus filhos, minha mãe. Não é à toa que você é filha de Oiar. Não é um sã, sua mãe. Também teve que abandonar os filhos um dia. Mas assim como você, nunca deixou de protegê-los. E aí sim, derrame sua mãe. Música Esse búfalo lindo vai ser a caça de algum na mata. Música Música O búfalo é uma mulher linda. Música A mulher búfalo está no rio. Música E o coração de Ogum na correnteza. Música O amor é o roubo dos deuses. Música Vou roubar a sua pele. A pele de búfalo. Música Ficando nua da pele ela não poderá mais ir para a floresta. Música Não vai mais ser mulher. Música 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 como o búfalo da floresta. Não quero me prender a um casamento. Eu vi seu banho no rio e roubei a sua pele de búfalo. Como ousou me roubar? Você me roubou primeiro. Levou meu coração com o vento e me escondeu na floresta. Eu gostei de você. Eu vou ser sua mulher, mas com uma conexão. Você não deve contar a ninguém que eu sou o búfalo da floresta. Juro não contar. Então tá bem, eu vou te amar. Mas se você revelar no segredo, vou para a floresta e não volto nunca mais. Examelezame Jamusace. 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 Algum só pensa em Yansã. Ele esqueceu de nós, suas outras mulheres. Yansã teve nove filhos de Ogum. Mais do que todas nós. Ela chegou da floresta. Ninguém sabe de onde veio. Yansã deve ter algum segredo. Vamos embriagar o vinho. O vinho de palma solta a língua. E pedir que nos conte o segredo de Yansã. Conta para nós, seu avô. Segredo de Yansã. Que as três mulheres estão pedindo. Tá bem. Tá bem. Vou contar. Yansã tem a forma que quiser. Só virou mulher por minha causa. Antes tinha a forma de um búfalo da floresta. A pele do animal tá guardada no celeiro. A pele do animal tá guardado no celeiro. Mas da espécie. A pele do animal tá guardada no celeiro. A mulher preferida de Ogum não é a mulher. A mãe dos nove filhos de Ogum é um animal. Isso é um búfalo da floresta. Nós vimos papéis no celeiro. Por isso que você tem esse cheiro. Isso é um cheiro a búfalo. Música Meus filhos. Meus nove filhos queridos. Sua mãe matou as três mulheres de Ogum. E tem que voltar para a floresta novamente. Não posso mais ficar com vocês. Mas deixe os meus filhos. Se vocês precisarem de mim. É só esfregar um cifre no outro. E minha sã virá correndo. De qualquer parte do mundo. Ela tem balança de folhas das árvores. Ela tem balança de folhas das árvores. Minha sã é altiva, poderosa, guiseira. Seu nome vem de Yorubá. Yá Omomessã. Quer dizer, a mãe dos nove filhos. Você conhece a história de Yorubá, minha filha? Eu... Eu só sei do que a Kalá me contou. Yorubá foi a terceira mulher de Xangô. E já era casado com Oxum e Yungu. Yungu era guerreira. E Oxum, sedutora. Surgiu uma grande rivalidade entre Oxum e Yobá por causa de Xangô. Xangô, meu rei. E seu prato preferido. Ninguém faz a mala como Oxum. Oxum, minha mala. Vem beijar comigo. O fogo de Xangô vai queimar a água doce. O fogo de Xangô vai queimar. Oxum, meu rei. Oxum, já o tii. Oxum, vai fazer o seu ama lá? O que o Xangô tanto gosta? Eu cortei as minhas orelhas e daí que ele chungou comigo. Foi assim que você fez me rir. E ele não foi mais aí. Chegou-me, rei. O meu amor não deu sacrifício. E seu prato foi ferido. Que é isso, meu Amalá? Que horror! Saia daqui! Nunca mais quero ver você! Nunca mais quero ver o barco! O Sun, eu cortei a minha orelha por amor a Xandu. E ele me escutou quando viu o traço. Como você é engenobá? Você acha que Oxi ia cortar suas belas orelhas? Usa as orelhas para levar brinquedos e ouvir curas de amor. Não pra fazer o Amalá de Xangô. Música 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 O Sun também perdeu Xangô e não perdoou sua maldade. Até hoje, o Sun e o Obá lutam quando se encontram na Terra. As mulheres de Obá são bravas, fortes, incompreendidas. Elas são tão cimentas que, às vezes, como Obá, perdem o amor por causa disso. No entanto, as filhas de Obá davam tesouros raros no mundo. A sinceridade, a lealdade, a entrega. Obá, na verdade, não tinha Xangô. Foi por medo, por solidão que ela caiu na armadilha de Oxiô. Quando a gente se agarra a uma coisa ou uma pessoa como um tábua de salvação, ela costuma afundar com o nosso peso. Mas uma batalha perdida pode servir como um grande ensinamento na filha. As filhas de Obá podem perder o amor e ela. Mas nunca deixam de perder isso. Música Você é filho de Euá. Os filhos de Euá são como ela. São joias raras. Euá é um orixá que raramente aparece. Ela é a deusa da beleza e da vidência. Euá recebeu o dom de ver longe pelo seu coração e a sua coragem. Umlu? O que entristece tanto, meu amado, que posso ver, mesmo com você coberto pelo filá. Meu poder sobre a terra é grande. Sou rei, guerreiro, feiticeiro e caçador. Mas você, Euá, não tem filhos. Meu rei, nós não temos filhos ainda. Pela semente se conhece a árvore. Eu tenho certeza que a semente do nosso amor vai dar uma árvore de muitos filhos. Música 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 Bela senhora do Rio, peço que me ajude. Eu ainda sou muito jovem e Gu, a morte, está correndo atrás de mim para me levar. Eu gostei de você. Vou esconder. Não vou deixar que Iku leve um moço tão novo. Esconda-o debaixo dos panos. Eu entendo. Eu entendo. Eku? Pare. Eu sou a Rainha Ewa. Mulher do Grande Rei Mu. O que você quer aqui no meu rio? A Rainha Ewa. Reina em Dalmer. E o Rei Mulhu tem grande poder. Mas eu não conheço fronteiras. E o meu poder é o maior da terra. Iku, a morte, se quiser, leva a povos inteiros e até reis e rainhas. Conheço seu poder, Iku. Mas respeite o banho da mulher de Abaluaê. Estou correndo atrás de um jovem. A rainha viu alguém passar fugindo? Vi. Ele fugiu correndo para lá. Já deve estar longe. Obrigado, rainha Ewa. Ewa, Ewa, Maju. Ewa, Ewa. Ewa, Ewa. Ewa, Ewa, Maju. Ewa, Ewa. Orobutanilece. Ewa, 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 Maju. Sou Urumila. Um babalaoi adivinho. Eu ainda não sou conhecido. Mas um dia, eu vou ser muito famoso por inventar o jogo de Ifá e o jogo de Búzios. Se Iku me pegasse, não haveria mais adivinhação sobre a terra. Por isso, de agora em diante, Ewa é a mãe do adivinho. Por seu coração e sua coragem de enfrentar a morte, eu lhe dou parte do meu dom de adivinhação. Que por seu coração e sua coragem que conter para os bebês, eu vou mostrar para mim sua coragem. Adeus, rainha. Eu espero. Vai pedir Fertilidade e a minhas filhade? Uá, uá Com-mul-mum, uá Com-mul-mum, uá Com-mul-mum, uá Eles tão querendo me matar, eu tô com medo, não sei o que fazer, me ajude E Emanjá, sua mãe, por várias vezes, também se viu cercada de inimigos. Emanjá, minha filha, eu conheço a sua vontade. Você quer partir para o mundo. Meu Lopu, seu pai, rei do oceano, pode viver. Mas se você quiser voltar, quero isso aqui. E eu estarei feliz em você, de braços abertos. Adeus, Lopu, meu pai. Onde eu for, vou levar o mar. Ô, noia! Sangô, meu filho. Há muitos anos eu vivo na terra, vivi uma vida feliz, tive dez filhos, mas foi você, Xangô, o provão que se desnova com a chuva e revela o seu segredo, e seu irmão, o chumaré, o arco-íris que se desnova com a chuva e guarda no punho o fogo. A minha alegria na terra foi tão grande quanto o mar, depois viveu aqui, em fé, com a rolofim, mas o meu amor por a rolofim acabou, e eu não quero mais morar em fé, eu vou-me embora, para a terra do entardecer. Mas que notícia triste minha mãe, viver longe da sua presença, mas quem pode parar as ondas do mar, vai minha mãe, buscar a sua vida no mundo, Xangô que é filho do fogo, não esquece o que é feito das ondas que ama. Iemanjá, minha mulher, ouve o lofim, seu marido e rei de fé, vim na terra do entardecer para lhe buscar, volte para casa, não adianta mais fugir, você está cercada. Ninguém dobra minha vontade, Iemanjá não vive com quem não ama, e não mora onde não quer, se não posso ser livre na terra, vamos embora para o mar. Iemanjá, minha filha, vem, que reina sobre o mar. Iemanjá, minha filha, vem, que reina sobre o mar. Iemanjá, minha filha, uma outra vez também, minha filha, Iemanjá se viu cercada de meninos. Ela estava sozinha, e eles eram muitos, ela não sabia o que fazer, até que ela teve uma ideia. O espelho reflete aquilo que somos. Eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de mim mesma. Se meus inimigos se virem refletidos, não vão gostar de se vir. Eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de mim mesma. Iemanjá está acompanhada de guerreiros terríveis. . . Música Você já agiu uma vez como o filho de Emanjá, quando venceu seus inimigos correndo para o mar? Faça outra vez como sua mãe, quebre o cerco, fazendo com que seus inimigos se vejam no espelho. Xangô é justiceiro, é violento, atrevido. Xangô não suporta a injustiça. E ele sempre socorre aos que recorrem a ele. Foi assim quando ele era rei de Oió. Salve, Xangô, nosso dia. Salve, Elbá, Oxum e Afan, nossa mãe. Xangô, a seca e a fome atingiu o seu. O povo de Oió está mostrando. Só temos a esperança de salvar seu, seu povo. E a sua bondade rei de amor. O baco, o ará, e... O baco, o ará, e... Minha gente está morrendo, meu povo. O baco, o ará, e... Oxum e Afan, o rei precisa ficar só para falar com os orixás. Se o povo morre de fome, o rei não deve viver. Se o sacrifício é preciso, que seja a vida de Xangô. O baco, o ará, e... Vamos atrás do rei. Não, o baco, o ará, e... 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 E... O baco, o ará, e... O baco, o ará, e... Xangô vai guerrear sozinho por todo o seu povo. O senhor vai voltar. Xangô vai voltar. Vitorioso. Xangô nos abandonou! Xangô nunca abandona seu povo. Xangô está morto. Xangô está vivo. O rei se enforcou. Abatou, abatou. O rei não se enforcou. Abatou, abatou. Abatou, abatou. Abatou, abatou. Abatou, abatou. Amém. Cochinho chorou tanto que formou uma força d'água. Amém. Oxum continuou chorando e seu choro formou um lago. Amém. 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 E o vinho sobriu a terra feita de verbo. A porta de sangue se caira assim. Xangô, nosso rei. A fome e a seca acabou no reino de Oio. Porque Xangô ama seu povo. E as mulheres de Xangô também ama o rei. E o povo também ama Xangô. Oba Kossô! Oba Kossô! Oba Kossô! Oba Kossô! Por isso uma das saudações de Xangô é Oba Kossô. Sim, como a senhora sabe, eu sou o pai da Raquel. Sou de uma outra religião. Mas vim falar sobre a nossa religião. E eu queria saber se não há outro jeito da menina ficar boa. Sem precisar fazer o santo. Foi bom o seu tempo procurar. Mas nessa história não tem jeito, irmão. O senhor não deve continuar contrariando o santo. O senhor é filho de Oxalá. Eu vou lhe contar como ele também é do seu gosto. Nasceu um desejo no meu coração. Quero visitar meu filho Xangô, no distante reino de Oio. O jogo de Ifá diz, se Oxalá viajar, encontrará a morte. Eu tenho que fazer essa viagem. Pergunte a Ifá, o que deu fazer para não encontrar a morte? Sua viagem será uma desgraça. Para evitar o pior, você não deve atender a nenhum pedido que lhe faça. Você não pode dizer nenhuma palavra de queixo. Acontece o que aconteceu. Deve também levar três roupas brancas para trocar e um sabão para esse lado. Faço qualquer sacrifício para seguir minha vontade. Que os deus acompanhem minha caminhada pelo mundo. De Obrigado. 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 Pobre homem. Não custa ajudar. Tá bom. Eu carrego seu barril. Oh, viajante. É muito bondoso. Vou colocar barril nas suas costas. O Exu Elepo Pupá, dono do azeite de Dendê. Oxalá, rei de Zé, rei do pano branco, que resolveu mudar seu manto pelo azeite de Dendê. Oxalá, como está bonito, todo coberto de Dendê... Virou comida de Exu, Oxalá! Aulê, 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 Babá Aulê, 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 Babá Aulê, 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 Aulê Sou eu, Exu Eledu, dono do carvão Oxalá trocou de cor, de branco para o preto Oxalá agora se veste com manto de carvão Oxalá, rei do vibôso Está sujo o peito, um escravo Salve caminhante, me mandaram carregar esse barril de vinho de palma, mas está muito pesado Só me ajuda a carregar meu pai Coitado, não vou ajudar É, está bem, eu te ajudo carregar o barril, meu filho Oxalá tomou banho de vinho de palma Oxalá não se cansa de carregar as coisas de Exu e se sujar Três vezes Exu enganou Oxalá O Babalaô me avisou para não ajudar a ninguém E três vezes eu teimei Ele sabia que eu ia teimar Por isso, mandou trazer as roupas Essa é a última roupa branca que eu trouxe Espero que nada mais de ruim aconteça nessa viagem Que belo cavalo branco Ah, é o que eu dei de presente ao meu filho Xangô Que pena, deve estar perdido Vou pegar o cavalo e levar de volta para Xangô Ladrão, você roubou o cavalo branco do rei Xangô Ladrão, não Eu estava levando o cavalo que fugiu de volta para Xangô Vamos levar esse ladrão para a prisão do reino de Oió Música 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 Você também não deve dizer Nenhuma palavra de Cristo Aconteça o que aconteceu Música Grande Rei Xangô Há sete anos, a fome e a seca se abatem sobre o reino de Orel, sem que ninguém saiba qual o motivo. Finalmente os orixás nos revelaram a razão de tanta desgraça. Diga então, Babalao do rei, qual é a palavra dos orixás? Há um homem que está há sete anos preso injustamente na prisão do rei. Por isso, há sete anos, a seca e fome. Xangu não suporta injustiça. Traga esse homem à minha presença. Oni saurei, saulaxé, Oni saurei, o velho meu, Oni saurei, saulaxé, babá, Oni saurei, o velho meu, Oni saurei, saulaxé, Oni saurei, saulaxé, El-Salar, 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 Oni saurei, o velho meu, Oni saurei, saulaxé, babá, Oni saurei, o velho meu, Oni saurei, saulaxé, babá, Eu não sabia dessa injustiça. Perdoe o povo de Hoyó. O rei se ajoelhe diante dos pés do seu pai, Oxalá. Oni saurei, saulaxé, Levanta-me. Oni saurei, o velho meu, Oni saurei, Para sempre será lembrada a injustiça cometida no reino de Hoyó e a grandeza do perdão de Oxalá, meu pai, que pôs fim à fome e à seca. Salve Oxalá! Eu sempre ouvi falar coisas horríveis sobre a sua religião, mas agora, dentro da senhora e ouvir o meu pai, dessa história tão bonita, eu acho que não pode ter nada de ruim nesse lugar.